Já fizemos o ABC dos jogadores de fora, os de dentro e agora o ABC dos melhores times de futebol do mundo. Chama a vinheta. Faça os cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E hoje a gente vai falar dos melhores times do mundo de A a Z. Agora a gente tá mais soltinho, Eduardo. Vamos de pé. Estamos de pé agora, dá pra mexer. A cadeira não vai fazer nheque-nheque? Não, já ouviram, né? Já ouviram muitas vezes. Aqui é low budget. É, filho, agora? Tem dinheiro. Aqui, ó. Você pensa que a gente tá nas Maldívia? Não. Não, é uma casa. É uma casa. É a residência da minha mamãe. E antes de tudo, se você quer conversar com a gente, Eduardo, vai lá no Instagram, Edu Futirinhas, Rafael Futirinhas. E a gente bate um papo com você. E, ó, segue lá porque a gente tá indo pra Suécia, Eduardo. Vamos pra Suécia. Suécia e Finlândia. Você acredita? Quando eu falar, se eu falar essa equipe, você fala, ó, eu vou pra Suécia. Você vai falar, você é trouxa. A gente vai pra terra do Ibra. Uhum. De quem mais? Do Litman, do Forsell. O Soskaya é de onde? O Soskaya é Noruega. Então a gente vai passar lá? Não. Não vai, né? Mas é perto. É vizinho. É vizinho. E a gente vai pra lá cobrir a Gotia Cup. E a Helsinki Cup. A Helsinki na Finlândia. Uhum. E a Gotia Cup. A Suécia. E eu tenho gorgo, isso. Então, ó, segue lá no Instagram que vai ter bastante coisa esse mês inteiro. Porque a gente vai ficar quase um mês lá inteiro. A gente vai ficar uns 20 dias lá. E talvez vai ter dia que vai fazer a vídeo aqui. É. Esse mês. É, mas... Apenas esse mês. Mas vai ter um monte de interação no Instagram. Vai ter um monte, um monte de stories. Pode ser que um dia assim, um dia não tenha vídeo. É. Se der, a gente vai tentar manter a... Pelo menos um por dia. A gente vai tentar. A gente já gravou vários e tá tentando editar. Isso. Tão tentando correr aí, mas como a gente vai só com o computador, então você vai ficar com meia força pra fazer a edição. E com um monte de sueca em cima da gente, vai ficar difícil de trabalhar. É. Então, mas vai ter muitos stories. Você disse, qual que eu vou editar com a sueca na minha cabeça? Isso. Vai ter muitos stories nos Instagram do Rafael, no meu. E no do Futuris também vai ter mais. O Caio vai com a gente, o Caio Tincuína dos desafios. O Caio Tincuína, o Caio Caracudo também vai com a gente. Arroba aqui o Tadeu, segue lá também. Vai ter bastante coisa lá, beleza? Tá lendo aí na descrição os links, a gente vai com a Amazing Sports. Bacana. Quer falar de intercâmbio e tal? Se você se interessar, vai ter o link aí também pra você. Vai ser no que vem se você quiser jogar a gotcha com o timinho da sua escola. É, dá pra montar. Você vai lá ver, beleza? Dá pra montar, hein? E vai ter a Floripa Cup também, fim do ano. Vai ter uma porrada de copa que a gente vai cobrir e vai ser da hora pra cada. E abrindo a nossa lista aqui, a letra A que é inserível. Atlético de Madrid. E o Ajax, tem o Ajax. Tem o Ajax, o Arsenal. O Arsenal, mas o Arsenal não dá, né? Tem o Atlético Mineiro. Não, não dá. Tem o Atlético Uniense, o Atlético Uniense. Vários times com A, mas o nosso escolhido é o Atlético de Madrid. O mais forte do mundo na atualidade com a letra A é o Atlético de Madrid. Você tem que trabalhar igual os caras da Globo, assim, tá assim, enfim. Na letra B, aqui, a briga é boa. Temos aqui, Barça. Barça. Bayern de Munique. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Boca Juniors. É, é um grande time mundial. É verdade. Mas, pelo histórico recente, a gente vai de Barça. Pelos últimos anos, né? Porque a gente tá falando de hoje, né? Isso. Se for hoje, a hoje, o Bayern tá um pouquinho à frente porque o Bayern foi campeão nacional. Mas, o histórico recente pese a favor do Barcelona. Na letra C, temos quem? Corinthians. Não, não. Você só fala do Corinthians e do Santos aí, né? É o Chelsea. É o Chelsea. É o inglês. Temos o Celtic. Da Escócia, hein? Gosto, gosto muito. Temos o Celta de Vigo. Celta de Vigo. Mas, aí, até o Corinthians é melhor. Até o Corinthians é melhor, né? É, e o Corinthians tá ali no campeonato, né? Por mais que eu seja santista, o clubismo não permite falar nada. O Corinthians tem mundial, o Celta não tem. Pois é. E o Chelsea também não. O Chelsea também não. Você pensa que só o time do Brasil não tem mundial? Pois é. O Chelsea também não tem. O Chelsea também não tem. Mas, o Chelsea, como o time, é o melhor time do mundo hoje. Na letra D, a letra Xoxa. É igual o Kraknega. Xoxa. Tem o Dinamo de Dresden. Tem. O Dinamo de Kiev. Os Dinamo de Moscou. E o Deportivo La Coruña. Verdade. Mas é La Coruña, né? Não é Deportivo. Onde joga o Guilherme Tozzi, que era do Corinthians. E ele assiste nós, eu sabia também. É, não sabia. Mas, se fosse entrar, ele ia entrar no L, né? É, é Deportivo. Eu gosto do Neto, que ele fica assim, o problema inteiro. É verdade. Mas, o La Coruña é conhecido lá como Deportivo. Não como La Coruña. La Coruña é o nome da cidade. Foda-se. Quem tá falando da lista é lá ou é aqui? É D. Deportivo La Coruña. Onde joga o Guilherme. Guilherme, manda uma camisa pra nós. Uma, duas, né? Manda. Manda duas. É G e GG, tá? É, pode mandar. Pode mandar, viu, Guilherme. Gui Torres, 91. Ele não vai lá. Pode mandar, viu, Guilherme. Meus primos passaram pra ele. É amigo dele. Então, obrigado, viu, gente. Valeu, feijão. Na letra E, temos o maior da América do Sul. Ó, ó. O Estudiantes dela. A gente escolheu um que não é europeu, hein? Por quê? Por quê? O Estudiantes tem quatro libertadores, né? O Everton tem quanto a Champions? Pois é. Na letra F, a gente vai ficar com o campeão holandês, que também já foi campeão da Champions, o Feyenoord. O Feyenoord tem também o Feverbach. O Feverbach também é um time muito tradicional. Fiorentina. Fiorentina também é muito tradicional, mas o Feyenoord já ganhou até a Champions, né? Já. E é campeão em holandês da atualidade. É o Feyenoord. Olha só. Ele fica pensando, nossa, quem seria o do F? Vou ficar com a sua dúvida, foi sanado agora. É o Feyenoord. E se você tá achando, cadê os do Brasil? Do Brasil, a gente vai fazer o do Brasil. Depois, só do Brasil. Para não dar treta. É, na hora de chegar no S, eu vou falar o Santos, só porque o Santos. Vai dar treta, né? É, só para dar treta. Na letra G, a gente vai de Galatasaray. E o Galão da Massa? O Galão da Massa, é verdade, né? Ficou de fora o Galão da Massa. Tem o Glasgow Rangers. Glasgow Rangers, que também pode ser como Rangers também, mas vai ter. Glasgow Rangers. Genó. Hã? Genó. Genó da Itália. O que é, né? O Retaf, que é Getafe, né? Mas Galatasaray é o mais forte desses todos, né? Inclusive na atualidade. Na letra H, temos o Hamburgão. Ah. Já foi campeão de Champions. É verdade, campeão da Champions, né? Apesar de esses anos do Tampa não cair, né? É o time alemão que nunca caiu. E o outro da letra H? Hertha Berlin. Também tem o Hannover também, da Alemanha. O do alemão. É, mas o Hamburgo é o mais tradicional e o maior inteiro. Então a gente fica com o Hamburgo. Na letra I, a gente ficou com a Inter de Milão. Também tem a Inter de Limeira. Não dá, né? A Inter de Milão, querendo ou não, é um time maço, né? É que agora tá numa fase ruim. Mas é um puta time, cara. A Inter de Milão é gigante. Tem mais alguém com ele? Tem o maior campeão da Libertadores. Olha só. Tem o Dependente. Também é... Dá pra brigar ali. Dá pra brigar ali, hein? Dá pra brigar bem... Bem ferrenho. Mas vamos ficar com a Inter de Milão. Tá bom. Vamos ficar com a Inter de Milão. Mas Dependente tá bem na cola ali, ó. Pertinho, cinco. Pipe de japonês. Na letra J, Juventus. Não tem nem concorrente. Não tem nem concorrente. Tem... Tem o Juventude. É. O Juventus da Moca. Não dá, né? O Moleque Travesso. Então na J é fácil. Juventus. Juventus. Na letra K é uma letra bem... Bem... Bem choxa. Ó, a gente tem o Kaiserslautern, da Alemanha. O Kalsworth, da Alemanha. O Colônia, que é o Colônia. Que aqui é... O Kaiser Chiefs. Tem o Kaiser Chiefs da América... Da África do Sul, né? O Colônia é com K. O Colônia é Colônia lá, né? A gente vai com K. Lá. Lá. Então a gente tem que ir lá com o time lá. Tá bom. Ninguém vai chamar o Santos lá de Saints. Saints. Silvia Saints. Chama de Santos. É o nome do time. É nome próprio e não tem tradução. Então é Colônia. A gente fala Colônia aqui. Tem o Cachimantlers. Bacana. O Cachila Rei Sol. Mas o mais tradicional desse. Então a gente ficou com o Kaiserslautern. Tá bom. Ok? Simples. Letra fraca, mas tá aí o time. Na letra L, o Liverpool. Ok. Multicampeão da Tachinkos. Um dos maiores campeões ingleses. Jogou lá. Fernando Torres. Jogou Fevo. Jogou. Jogou bem. Vamos ser sinceros. Sim. Na letra L também temos o Livorno. Livorno. Da Itália. O Las Palmas. Alásio. Alásio da Itália. Mas não dá nem pra comparar com o Liverpool. Se somar os três, chega perto do Liverpool. Então a letra L tem que ser livre. Na letra M a concorrência já é grande. Grande. Mas, né? Temos Manchester United. Esse é grande. Tem o Manchester City. É pequeno. Perto do Manchester United aí pra comparar, né? É. Tem o Milan, que é gigante. Tem o Mônaco. Tem o Mônaco, que representou bem. Apresentou. Mas o maior com a letra M na história. Vamos ficar com o Manchester United e com o Milan. O Milan é o segundo maior campeão. Vamos ficar com o Mala, cara. O Milan é o segundo maior campeão da história da Champions League. É o Milan. Tá? O Manchester é o maior campeão inglês. Mas vamos ficar com o Milan. O Milan, pô. O Milan tá um pouquinho acima do Manchester United. Mas hoje o Manchester United... Em história, né? Em história, né? Também tá sendo... O que a gente falou que o Unzla é melhor hoje. Vai mudando. Vai mudando. O futebol é cíclico, gente. Escolha o Milan. A lista é boa. O Gêno já foi campeão da Itália. Quantas vezes? Hoje, ó. Quem que é o Gêno? Na letra N temos o Napoli. Do Maradona, hein? Do Maradona. O Napoli tá sempre chegando aí na Itália agora. Apesar de ter falido. O Caio Ribeiro? O Napoli do Caio Ribeiro. É verdade. É o time do coração dele, ele fala, né? Nossa, é. Que honra. Eu nasci em torcer pro Napoli. O Caio Ribeiro... Ele fala que quem jogou lá, ele aprendeu a torcer pro Napoli. Porque a torcida era da hora. Vai se fuder, né, Caio Ribeiro? No Estádio São Paulo. Olha só como ele é pra ir. Não basta ter cagado com o FIFA, Caio Ribeiro. Ah, vai torcer pro Napoli. Não. Então, pois é. Quantas Champions o Napoli tem na história? Da história, eu acho que o Nottingham é pior que o Napoli. Também temos o Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai tem três Libertadores, hein? E o Napoli? O Napoli tem nenhuma. Tem Libertadores do Napoli? Não. Nem Champions. E aí? Nem Champions. Então o Napoli vai pro fim da filha. O Napoli vai pro fim da filha. A gente fica entre Nottingham... Nottingham. Nottingham. Então, Nottingham é nacional, fica no Nottingham. Pelo Folclore. Nottingham pelo Folclore. A Somba Longa. Na letra O temos Olimpique do Marseille. E também... Olimpiátos da Grécia. É uma letra chata, né? Olimpia do Paraguai também. Também. Aí você gosta da Olivia, né? Olimpia é tipo o canteiro dos times. Tá bom. Olimpia! Eu não vou procurar pra editar essa porra, aquele negócio de novo do Eric. Que é uma média de achar. É muito difícil de achar. Mas a gente vai ficar com o Olimpique de Marseille, que foi campeão da gente. Na letra P temos o Porto. Os modinhos vão ficar nervosos nessa letra, hein? Não, porque tem o PSG. Pois é. O PSG é esse tamanho aqui, ó. PSV, que inclusive já foi campeão da Champions. O PSV é bem maior do que o PSG. É verdade, é verdade. Ganhou o Champions. E o PVC. O PVC também é grande. Será que é jornalista? Natalá, 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 Natalá. Que é jornalista? Também temos... Palermo da Itália. Palermo da Itália. Um grande daqui, Penharol. Penharol também é muito grande. O Penharol, inclusive, é maior que todos esses outros quase, hein? Verdade. Que ó... Maior que todos esses outros quase, hein? Mas o Porto, né? É o Porto, né? Porto não é. Vamos ficar com o Porto, então. Vamos. É o clube do Porto. Na letra A, que é o dominante. Aham. E o Spark Rangers? Foda-se. Vamos lá, Patrôs. Na letra R, a gente vai ter que ficar com o maior time da história. Real Sociedade. Isso! Yes! Real Zaragoza. Real Madrid, não tem como, né? Não tem como, cara. Quem vai chegar mais perto, talvez, a Roma. É. E bem... Bem longe. Bem longe, hein? Bem longe. A Roma tem dois chifres italianos, né, parça? Nossa. Não dá, né? Real Madrid tem quantos? Doze chifres. Mais de vice e a Roma tem muito mais do que Real Madrid. Pois é. Mas, ah, são doze chifres, né? Não dá pra comparar, cara. Não dá. Na letra S temos Sevilha. Sevilha, muito bom. Ganha muito a Liga Europa, hein? Temos o Sporting. O Sporting? Sim. Inclusive, na B, esquecemos do Benfica. Não fique bravo. Calma. Você compra que o cérebro às vezes falha, né? Falha. Vai, a gente vai de cabeça. Quem mais tem? Tem a Sampdoria. Sampdoria. Santos e Tcherno. Santos! Santos vai entrar depois. É, no Brasil. Verdade. Desculpa. Na letra T a gente vai de Sófino. Nossa, né? Sófino. Também tem o Torino. Torino. O Toulouse da França. É o melhor. Mas o melhor vai ficar com o Totem, né? Tá bom. Peso histórico? Até o Torino tem bastante peso histórico. Verdade. Tchutinho dá muito a Itália, não sei o que. Mas aí morreu os caras lá na tragédia. É foda. Na tragédia morreu os caras lá. Vamos pôr o Torino, então, porque por homenagem. E o homenagem vai ser o Torino. Na letra U, assim como a letra Q, tem uma disputa foda. O de Neve. Próximo. Na letra V, ó. Tem dois times da Espanha. Bois times bons. Valência. Valência é bom. Que seria a nossa escolha. E também tem a Submarina Amarela, o Villarreal. É. Mas o Valência é muito maior que o Villarreal. O Valência já ganhou várias vezes o Espanhol. Apesar de faz tempo que não ganha. Mas a gente vai ficar com o Valência. Valência é qualidade. Volta Valência. E na letra W, o Wolfsburg. Ó, o Wolfsburg da Alemanha. O time do Grafitão foi campeão com o Grafitão. E seco no ataque, hein? Tem mais quem? Tem o Verde Breed. Tem o West Run. O West Run da HTA também. Muito tradicional. Tem o West Run. Tem aquele time antigão. O West Run. Ah, o West Run. Ah, o West Run. É, é, é. A gente vai ficar com o Wolfsburg, ok? E o X você achou que não tinha. Foi X, você achou que não tinha. Xuxa. Xuxa, X, 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 X. Tem um time. Qual? É, chama... Não fala do jeito que tem... Jerez. Mas escreve Xerez. Então, tá lá. Da Espanha. Parabéns, Jerez. Você existe só para falar assim. Campeão. Já na letra Y, temos o Young Boys. Olha, os garotos jovens. Sim. Os jovens garotos. De onde que é essa tranqueira? Suíça. Suíça? É, também tem o Yokohama Marinhos, que é o time do Nakamura. Tá. Meu sonho de consumo no peixe. De merda, hein? Pois é. Mas vamos ficar com o Young Boys aqui. E vamos fechar a casa e trazer o tem quem? Zenit. Balzinho. Ok. É, dá para aceitar. Quem que você vai lembrar aqui? É o cronelista. Tem o Zaragoço. Mas é real o Zaragoço, então. Mas acho que cabe. Vai ficar com o Zenit, né? O Zenit é o Zenit. É o Zenit. E fica por aqui esse vídeo. Se você gostou, deixa o dedo no like aí. E já manda nos comentários. Quem que a gente esqueceu? É. A gente esqueceu certeza. Ah, dá para esquecer. A gente esqueceu o Benfica aqui, lembrou depois. Verdade. Às vezes acontece. Vai lá. Vai nas redes sociais para acompanhar a gente. Nossa saga na Suécia. Na Finlândia. Vai ser legal, hein? Vai ser maneiro. Acompanha lá que vai ser bacana. Olha, e pelas fotos. Eu não estive lá. Não estou esse privilégio ainda. Não cheguei lá. Mas pelas fotos. Meu amigo, que lugar bonito, hein? Que lugar bonito. Ó, a gente vai para a Finlândia. A Gottschalkan, para quem não sabe, é tipo um campeonato mundial de jovens. Então vai ter gente de todos os... De 11 a 27 anos. Todos os países. Pois é. Tem mais de mil times. Então a gente vai fazer os campeonatos mundiais de desafios lá. Assim como a Helsinto também tem. Vocês estão pedindo tanto para a gente fazer desafios. A gente vai fazer com todo mundo, em todos os lugares do mundo. Vai ficar bacana, hein? Copa do Mundo dos Desafios. Vai ser maneiro. Olha só que gostoso, hein? E se você está vendo o vídeo até agora, gosta de você, você vai comentar o seguinte. Futirinhas, me leva. Queria muito. Queria muito levar, não dá, mas você pode acompanhar a gente. Você vai acompanhar a gente. Quem sabe no próximo a gente consiga, hein? Vai lá no Edu Futirinhas, Rafael Futirinhas, no Kio Tadeu, que é o Mr. Chinquina. O Mr. Chinquina. E também a gente vai soltar uns vídeos aqui também de lá. A gente vai soltar uns daily vlogs, né? O que eu espero. Vai ter umas coisas tipo o Danny Nott, viajando por aí. Olha só essas comidinhas gostosas da Finlândia. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e falou. E aí Legenda Adriana Zanotto